Estão abertas até o dia 23 deste mês as inscrições para o Mais Cultura nas Universidades, que vai destinar 20 milhões de reais a projetos culturais de universidades e institutos federais. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, a ideia é fortalecer a arte e a cultura brasileiras. As instituições interessadas em participar desse edital devem elaborar um plano de cultura para um período de 12 a 24 meses. Quem vai nos dar mais detalhes sobre isso é Joana Nunes, do Ministério da Cultura. Boa noite, diretora. Qual é o objetivo desse edital e que tipo de projetos são esperados? O Ministério da Cultura e o Ministério da Educação querem dar visibilidade às ações culturais que já existem nas universidades e também dar potência às atividades que ocorrem, mas que, às vezes, porque não têm apoio, deixam de acontecer e que poderiam ser melhores. Festivais de juventude, festivais de teatro, de cinema, as mostras dos trabalhos que são realizados nas universidades e institutos federais, orquestras dessas instituições, revitalização de espaços culturais que as universidades e institutos têm, como teatros, museus, universitários, enfim, é, na verdade, construir um amplo plano de cultura para que a gente possa deixar vivo e potencializar a diversidade cultural brasileira nesses espaços de ensino nas universidades e nos institutos federais. Que instituições podem se inscrever? Quais são os critérios para essa inscrição? No primeiro momento, as universidades federais e os institutos federais, mas os grupos de cultura, os pontos de cultura, os museus, os espaços culturais podem se associar a essas instituições e constituírem parcerias. Inclusive, esse é um dos critérios do edital. Quanto mais uma universidade, o Instituto Federal, dialogar com o seu território, ou seja, constituir parceria com uma universidade estadual, com uma universidade comunitária, com grupos culturais pertencentes àquela comunidade onde a sua instituição está inserida, mais bonito e mais forte o plano de cultura, porque ele vai representar a riqueza da diversidade cultural do seu território. Como fazer a inscrição? Então, as universidades e os institutos federais já estão construindo esse diálogo, estão reunindo os atores na universidade, os professores, os servidores, os estudantes, os grupos culturais, para constituírem cada um o seu plano de cultura. Elas enviam para o Ministério da Cultura e para o Ministério da Educação e nós vamos, então, escolher no universo dessas propostas, aquelas propostas que mais representam o que vem de mais importante, da diversidade, do apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão nas universidades brasileiras e nos institutos federais, que estão hoje espalhados pelo Brasil inteiro. Obrigada, diretora, por entrevistar ao vivo. Lembrando que as inscrições vão até o dia 23 desse mês. Mais informações no site do Ministério da Cultura. Aline. Muito obrigada, Carolina Becker, pelas informações.